A série de vinhos Single Vineyards são extraordinários exemplos da definição de sua região e de sua variedade. Isto contribui à complexidade e personalidade de cada vinho. Correspondem a pequenas produções elaboradas com as melhores uvas da Vilmanet, provenientes de setores específicos de nossos três vinhedos localizados no Vale de Colchagua. O Cabernet Soñón Single Vineyard proviene do vinho La Capilla, ubicado perto do Pueblo Peralillo. A principal característica que temos no suelo é que tem um origem volcânico e aluvial. Presenta uma sedimentação de sedimentos finos, principalmente arena e limo. E na superfície tem um remanente de ceniza volcânica que aporta um carácter muito particular ao vinho, sobretudo em quanto à textura em boca, ao fino de sustanino e à nitidez aromática. Quisimos contextualizar o suelo na nova etiqueta, principalmente com este color gris, quase blanquecino, que representa a ceniza volcânica presente no suelo.